Bom dia, senhor. Tudo bem? Eu me chamo Gustavo Cássio e estou aqui para apresentar uma ideia ao senhor. Vim diretamente ao senhor, pois vejo o grande homem sonhador que é. Um homem empreendedor e muito aberto a novas propostas. Talvez não seja de seu conhecimento as dificuldades que os setores de engenharia das empresas possuem. Elas possuem muitos processos repetitivos e procedimentos que demandam muito tempo e atenção para serem desenvolvidos, atrasando e diminuindo a produtividade daquele setor de engenharia. Eu trabalho diretamente com uma linguagem de programação que é utilizada pelos softwares mais utilizados por esses setores, chamada DVBA. Uma linguagem criada nos anos 90, que ainda apresenta em softwares como o Excel e principalmente nos softwares de projeção e modelagem 3D, como AutoCAD, Solidworks, entre outros. Com o uso dessa linguagem de programação, eu sou capaz de desenvolver ferramentas que à primeira instância são simples, mas que fazem a diferença no dia a dia dos funcionários nesse setor. Com um certo estudo e aprofundamento em como é o fluxo de trabalho nesse setor, eu consigo desenvolver ferramentas para auxiliar nesse processo. Caso o senhor tenha interesse, aqui está o meu contato caso queira mais informações. Obrigado pela atenção. Olá, eu me chamo Gustavo Kassel e esta é a prova de conceito do meu projeto Elevator Pitch, na disciplina de Fenômenos Térmicos e Ondulatórios, ministrada pelo professor Alexandre Mesquita. Nos setores de engenharia, utilizam-se softwares de modelagem 3D, como por exemplo o Solidworks, Katia, Inventor, AutoCAD, entre outros. A maioria desses softwares, por sua vez, possuem API aberta, ou seja, o programa é aberto a desenvolvedores externos. Com isso, minha proposta é identificar qualquer procedimento manual, repetitivo, possivelmente falho e demorado, que pode ser solucionado através de programação. Eu trabalho na engenharia de uma metalúrgica e lá utilizamos o Inventor. O Inventor possui API aberta e possui uma IDE interna, onde aceita uma linguagem de programação um tanto quanto antiga, o Visual Basic, que é uma linguagem de tipagem dinâmica e orientada de objetos. A minha função é fazer os detalhamentos. Quando comecei, vi que era um processo bem demorado e cheio de detalhes e informações para ajeitar. Mas foi nesse momento que os problemas começaram. Abrir o desenho utilizando o próprio Inventor. Essa opção consiste em pesquisar todo o servidor procurando o detalhamento daquela peça, ação da qual demorava cerca de 30 segundos para abrir cada um. Como se já não bastasse, eu ainda tinha que modificar toda a informação que consta no selo da folha, como data, projetista, detalhista, código do item, atualizar o peso, produto, acabamento, era muita coisa. Foi nesse momento em que eu abri o navegador e pesquisei. Como colocar automaticamente informações do detalhamento de uma peça? Foi então que eu descobri que o Inventor possuía API aberta. Meu primeiro código foi uma linha que mudava o nome do detalhista e eu fiquei tipo UOU! Depois encontrei uma forma de abrir instantaneamente o detalhamento se ele existisse. Pouco tempo depois, esse mesmo código que tinha começado pequeno, já estava até criando um arquivo novo se ele não existisse, mudava todas as informações e avisava quando algo estava fora dos eixos. Essa simples ferramenta foi capaz de salvar horas esperando abrir desenhos, aniquilar de vez qualquer preenchimento manual repetitivo, além de manter a chance de erros zerada. Em seguida, comecei a ir mais além. Desenvolvi um programa que pinta as linhas da peça no detalhamento com a cor correspondente do layer no AutoCAD. O que antes levava horas para ser feito corretamente, agora é só executar e assistir fazer. Por fim, criei um código que é capaz de imprimir todos os detalhamentos de uma montagem. Através da vista estruturada da lista de materiais, o código avalia quais peças devem ou não serem impressas e calculadas. Exportando essa lista de materiais em um Excel, a quantidade respectiva de cada peça é calculada com um método de multiplicação por níveis, onde cada filho deve possuir a sua quantidade multiplicada ao seu código pai e esse código do pai dele é assim sucessivamente. Após o término do cálculo, o código soma todos os códigos iguais e a sua quantidade. Com o link da peça, ele abre cada desenho, obtém as informações de cada folha, coloca duas caixas de texto que servem de auxílio à fábrica, que são o localizador daquele equipamento e o pedido do mesmo. Então, ele envia o desenho à impressora, fecha e vai para o próximo. Estas foram algumas das ferramentas que desenvolvi utilizando a API aberta do Inventor. Este projeto foi para mostrar que isso era possível. Muitas vezes se convencem que o processo não pode mudar e deve seguir sempre o mesmo. Sempre questione, duvide e tente aprimorar qualquer processo. Obrigado.